Estamos aqui no povoado Sítio, 2º Distrito de Caxias, no momento em que a comunidade recebe a escola formada e ampliada, são quatro salas de aula e também biblioteca, além de outras que já existem, né? Então são quatro novas salas de aula. Então a gente percebe aí a comunidade, a comunidade presente aqui, o prefeito Flávio Gentil também já está por aqui. Nesse momento fala a Secretaria de Educação, a Ana Célia da Baceta. E a gente vai se animando mais ainda. Então não é uma simples reforma, é uma reforma voltada para o povo, para a cada lugar. E independe se é razão urbana, se é urbano, o que a gente está fazendo é irmos... Nós vamos falar aqui com a diretora Liduína, diretora Liduína Bacelar. Aqui, além das quatro salas de aulas que estão sendo entregues, vocês tinham quantas salas já funcionando? Uma ou quatro salas. Antes tinham mais quatro. Mais quatro. Então está dobrando a quantidade. E hoje, o que mais chama a atenção de vocês é o fato de ter a biblioteca, Sala de Leitura, né? São salas de... Antes não tinha. Antes não tinha sala de leitura. O que vai facilitar com esse espaço? Vai facilitar mais a... Incentivar mais o adulto, até o amor pela minha vida. Vai ter a pesquisa, né? E não vai se melhorar a nossa credência e a nossa credência e a nossa credência da lei do chão. É verdade. E os livros. Muito bem. E aí, vocês estão felizes aqui na escola por conta disso? Muito feliz. Valeu a pena esperar, né? Valeu a pena estudar. É o sonho de utilizar os livros. Muito bem. E convidando para quem adonde está a aula do adorno. Eu gostaria que você falasse com a gente, porque você é filha do Crisóstomo. O nome dele completo é Antônio Crisóstomo, é isso? Antônio Crisóstomo? Antônio Crisóstomo. Ele foi o primeiro gestor da escola, é isso? Ele praticamente não. Ele abriga esse lugar. Foi, é. Então, hoje ele está sendo homenageado. E para vocês da família, como é ter esse reconhecimento de que ele foi uma pessoa importante dentro dessa comunidade? O mérito não é mérito nosso, né? É uma gratidão que a gente tem a ser. Porque surgiu uma pessoa honesta, uma pessoa que olhou para essa comunidade e a carência que tinha nesse cobrado. A questão da educação. Então, para nós é uma honra saber que tem uma pessoa que lutou para que tudo isso pudesse acontecer. E agora os novos gestores estão dando a continuidade do trabalho dele. Hoje a escola está sendo ampliada. É outra conquista, né? É uma conquista maravilhosa, porque eu acredito que está com todas as pessoas que aqui moram. Estão sentindo honrados por estar aqui. Se fãs desse momento, ele vai ser único. É verdade. Então é muito, muito bom. Eu estou muito feliz. Seu nome novamente? Daniela Silva de Almeida. Daniela Silva, muito obrigado. É a filha do Antônio Crisóstomo, o primeiro gestor da escola. A gente vai mostrar aqui rapidamente a escola. A escola ganhou quatro salas de aulas. Aqui nós temos essa ala que foi completamente nova. Então aqui nós temos uma das salas de aulas. Olha só. Isso aqui é uma das salas de aulas. Olha só. Os alunos aqui também. O quadro é em acrílico. Então assim, nós temos... É uma... Com ventiladores. É uma sala ampla realmente. E vai assistir aí. Ajudar a assistir os alunos. Então a escola está ganhando quatro novas salas de aulas com sala de leitura agora. Antes os alunos não tinham esse espaço. Salas de professores também. Então aqui a... Vamos tentar ver ali a sala de leitura. Deve estar fechada aqui, né? Mas já já vai ser aberta. Está aberta a sala de leitura? Uhum. Vou tentar mostrar aqui rapidinho alguma coisa. Olha só. Sala de leitura com computadores. Aqui o espaço para quem deseja estudar, né? E aqui é uma mini biblioteca. Que já é muito importante aqui. Porque os alunos vão poder compartilhar desses conhecimentos. Olha só. Então a escola está recebendo um grande equipamento público. Agora as quatro salas iniciais reformadas. E houve ampliação com mais quatro salas de aulas. Sendo que tem sala de leitura e também computadores para os alunos realizarem pesquisa, né? Então a sala recebe o nome de professor Antônio Crisóstomo de Almeida. Antônio Crisóstomo é este aqui. Primeiro gestor da escola. Sendo homenageado hoje também. Realmente um momento ímpar. Esta comunidade. Então tá aí. Esta é a sala de leitura aqui da escola Antônio Rosa de Lima no povoado Sítio. Antônio Rosa de Lima no povoado Sítio.